No mundo moderno, qualquer atitude suspeita é motivo para medo O medo a gente tem toda hora, no momento de entrar, sair, chegar, trabalhar A gente tem esse medo, mas a gente tenta procurar disfarçar Não vai fazer reação nenhuma não, procurar manter a calma Aqui a região é meio complicada No momento é fácil, trabalhando ou não, o perigo é constante O aumento da criminalidade e a impunidade faz com que a sociedade viva assustada Do jeito que as coisas estão, sim E que ela está andando para um rumo que a criminalidade está aumentando muito, muito mesmo É, e não é para menos essa sensação de insegurança A violência é tão grande que até policiais são alvo de bandidos Foi o que aconteceu nesta lanchonete Dois assaltantes armados entram no local Celulares e dinheiro são roubados dos clientes Este homem joga objetos pessoais no balcão na tentativa de não ser roubado Logo atrás, uma pessoa é agredida Ela é um policial militar que teve a arma roubada Em seguida, os bandidos fogem O crime aconteceu no bairro de Seu Arco Verde, zona sudeste de Teresina Até agora, ninguém foi preso